Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nerd Nerd Games. Galera, vou estar mostrando aqui para vocês mais um genio do Street Fighter 4. É super frágil, só que é no genio. Se você está um de quebra, deixe seu joinha e se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder nenhum vídeo. Embora fique com esse mugênio e tem para nós, cara. Tem um menu aí top, bonito. E a gente vai estar mexendo em todas as comparações de controle, né? Cara, mugênio bem feito é mugênio. Você pega o negócio, você vai lá, configura o controle de prima, é feliz, joga, grava, é feliz de novo. E passa para os seus amigos. A gente vai que não tem arcade aqui, né? Cara, mugênio bom e mugênio assim, velho. Mugênio que você pega e você joga, velho. Olha aí, muito bem feito, cara. Parabéns. Olha os gráficos, com certeza. Estão diferentes, mas com tudo aí, ó. As configurações de controle aí, que está uma bosta também. Eu sempre confundo as configurações de controle, né? Eu troco os botões, né? Mas está ótimo, cara. Parabéns por ter incrementado o Street Fighter 4 com temáticas aí do Street Fighter 2 ou outros Street Fighters aí. Olha aí, está ótimo. Parabéns aí quem fez o mugênio. Vou estar deixando na descrição aí os canais aí do mugênio mundo e mugênio player. Onde você pode adquirir vários mugênios aí, beleza? E bora matar essa manhinha aqui. E você pode estar adquirindo vários mugênios aí, cara. É o canal 100% do mugênio. O mugênio é o canal do mugênio player. Estou tentando fazer o especial, velho. As emendadas também. Tem umas emendadas fora do... Tudo, tudo é legal, cara. Nesse mugênio, tipo, até agora... Os mugênios que são... Olha as emendadas que dá pra você fazer. Tem uns personagens do Street Fighter 4. Queria fazer o especial. Oh, caramba. Que que é isso? Que que é isso? Abusado. É abusado. Nenhum escudo é abusado. Não faz ideia do tanto que a gente odeia a gente abusada aqui. Vai tomar um chachetuga aí na cara, velho. Que que é isso? Olha. Você quer fazer isso mesmo? Você quer esse list? Não. O cara ganhou de mim roubando, cara. Roubando. Deixou cair no chão. Não, cara. Vai lá. Não vai deixar eu cair no chão de novo. Não. Não. Deixa eu apertar um botão aqui pra sair dessa. Caraca, esse cara é bom, velho. Ah, de novo não, mano. Nossa, o cara foi muito apelão, mano. A gente continua, a gente pega outro personagem aqui. Como a gente já mostra os personagens, ó. Essa é uma resenha bonita aqui, cara, hein. A gente vai jogar com ela. Temos emendado das comandas também bem legal de jogar, bem legal de se fazer, cara. Achei legal. Bacana, bacana. Deixou a habilidade boa dela também. Do Ken também. Não vem pro canto, não. Não vem me jogar no canto. Manso, vem me jogar no canto, não. Sou serzinho manso. Não, não, não. Eita, imitante. Quem faz isso é eu. Não, não, não. Para com isso, para. Vira homem, cara. Vira homem. Ah, não é possível. Agora, agora emendou já. Emendar tudo que tem direito agora. Pronto, tomou. Cara, chato. Nossa, que talante, cara. Nossa, colocou a loirinha no canchinho ali e está fazendo janta dela, velho. É pecado. Temática do som também está ótima desse mundo, hein. Olha, ele é desses também que não deixa cair no chão. O fundo também é do Street Fighter 4, que é muito legal. Não, não vem nessa. Não vem nessa. Nossa, ele arranca muito. De novo. Que isso? Que buzado. Ah, ele se explodiu. Agora a gente pega outro personagem, velho. A gente é desse. A gente morre e pega outro personagem. Tem um Bruce Lee aqui, ó. Quem que é esse aqui, velho? Vamos pegar ela. Vamos pegar a doente. Nossa, ela é rápida. Nossa, tomara que não mostre a parte íntima dela, mano. Tem gente que mostra a parte íntima, é... É tenso. YouTube bloqueia na hora. Já era. Cara, esse grandão aí é bom, hein. Acho que está alto isso aqui, hein. Eu sei que esse grandão é bom. Caraca, eu lutei com ele no ar. Só que ela é bem rápida, cara. Só que o grandão é igual aqueles maníacos, cara. Ele coloca a loirinha no cantinho ali, ó. E... Já era, assim. Pegou já era. Não, não pega o... Quase, mano. Achei que ia mostrar. Vou pegar... Poison. Poison. Primeira personagem transexual dos games, cara. Pra quem não sabe. Ela era homem na época, né. Agora, ela se tornou mulher, né. Segundo. Na verdade... Na verdade... Ou ela sempre foi mulher e se tornou... Não sei, cara. Disseram que ela é transexual. Mas tem nada a ver, não. Ela é bonita. Nossa, buzada. Se eu ficar aqui no canto, ele vai me descer além. E não liga se isso é transexual, não. Manicão, ó. Quase ganhei. Olha lá, ó. Vou colocar no cantinho e fazer o que tem que ser feio. Porque ele é um safado taradão. Isso, 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 isso. Não. Ele é agora. Ah, barra zera? Nossa, que abusado. Se eu ficar no canto aqui, já era. Muito obrigado, você lutou bem. Vamos pegar o outro personagem. Ó, tem o demônio Ryu aí, ó. Ryu demoniado. Agora eu quero ver ele ganhar agora. Esse é o demoniado Ryu, irmão. Você não ganha dele, não. Ó, cara, não arrancou a vida dele. Nossa, quem que é esse cara, velho? Olha o que é o nome dele. Que? Olha a vida dele, não desce. Não vem, não vem, não. Não vem nessa, não. Eu acho que é isso. A habilidade especial dele é que a vida dele não desce. Meu Deus, esse cara é muito, é nóis. Agora que eu reparei que a vida dele não desce, cara? Você acredita nisso? Agora que eu reparei? Então, galera, o vídeo vai ficando porque esse monge é top, cara. Gostei demais. Deixa o seu joinha, se inscrever no canal, se você não esquece de ativar as notificações. Todos os links vão estar na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.